DJ Harley, a concorrência pira Olha a pepequinha Que coisa mais linda Senta, senta, senta a pepequinha Toda rosadinha Que coisa mais linda Senta, senta, senta a pepequinha Dedo na boquinha Olha que gracinha Quica, quica, fica a pepequinha Quica, quica, fica a pepequinha Dá uma tremedinha, dá uma tremedinha Olha que gostoso o gingado da novinha Senta, senta, senta a pepequinha Senta, senta, senta a pepequinha Jair da rocha lança para todas as novinhas Vem no movimento, na dança da pepequinha www.lojadosomautomotivo.com.br Senta, 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 senta a pepequinha Olha a pepequinha Que coisa mais linda Senta, senta, senta a pepequinha Dedo na boquinha Olha que gracinha Quica, quica, fica a pepequinha Quica, quica, fica a pepequinha Dá uma tremedinha, dá uma tremedinha Olha que gostoso o gingado da novinha Senta, senta, senta a pepequinha Senta, senta, senta a pepequinha Jair da rocha lança para todas as novinhas Vem no movimento, na dança da pepequinha www.lojadosomautomotivo.com.br www.lojadosomautomotivo.br